A cada gol que eu tomar, eu tenho que montar mais um draft, é isso mesmo, você não ouviu errado, hoje temos um dia especial de draft no canal, então teremos vídeo da manhã de draft, desafio e à noite, aí 6 horas da tarde na verdade, outro draft, tá? Mas a parada agora é o seguinte, mano, se eu tomar gol na partida, eu volto e monto outro time, vamos ver o que vai rolar, se vocês curtiram a ideia, deixa o like, sempre é bom né mano, deixar o like, se inscrever no canal, o canal sempre tá crescendo graças a vocês, Então vamos continuar nessa pegada, rapaziada, antes de te mostrar o nosso incrível patrocinador, tá, Blaze, tem muita gente que já sabe, mas tem gente que não conhece ainda, deixa eu explicar aqui como que funciona né, plataforma aí que tem jogos onde você pode jogar e ganhar uma graninha extra, mas lembrando, é para maiores de 18 anos e uma coisa que eu sempre gosto de falar aqui é o seguinte né, tenha consciência né, use o seu dinheiro que você pode usar pra isso, beleza? Então olha só, crash, double e minus, vamos no crash, meu favorito, sempre falo isso também, crashou com 8, crashou com 1.8, beleza, vou botar de início mano, eu gosto de sempre começar um pouco mais baixo, 200, vamos esperar terminar essa jogada pra começar Ó, crashou em 22 mano, que isso, eu não tava jogando não tá, tava só esperando, vai começar a nossa vez, como ele foi muito alto eu vou tirar rápido tá, eu vou tirar agora, resolvi tirar agora, ganhei ali 266 né, olha o meu total aumentou e vamos ver se a gente faz mais uma aqui, poderia ter até segurado mais, mas eu fiquei com medo, crashou em 2.5, vamos jogar 2.000 manos, 2k hein, 2k, bora, vamos ver o que vai rolar Ó, tá subindo, sobe, 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 vai, vai, vai até 2 vezes, até 2 vezes, parou, parou, deu 2 vezes, caraca mano, ganhamos 4.160, olha como ficou o nosso total, 6.024 mano Ó, pra quem quiser entrar no Blaze, entra no site e usa esse cupom LOOK, se você usar esse cupom no seu primeiro depósito, você ganha aí um bônus de boas-vindas e ganha até 1.000 reais de bônus, fica ligado, como faz pra depositar dinheiro aqui no Blaze? Tem aqui a parte que você pode escolher o jeito que você quiser e tem o mais fácil de todos que é o Pix, tá? E olha que mais da hora, tá rolando o sorteio semanal de inverno e essa aqui é uma oportunidade bem legal A cada 1.000 reais jogado você ganha o ingresso para participar do sorteio semanal, tá? Que tá valendo 1 milhão de reais, aí aqui a parada é sorteio mesmo Então assim ó, você pode ganhar o seu cupom se jogar 1.000 reais e numa dessas ser sorteado e ganhar 1 milhão de reais e é por semana, então fiquem ligados Não esqueça que é para maiores de 18 anos, muita consciência, use o cupom LOOK e vamos pra cima De início aqui, já notei que a gente teve sorte com o Messi, porém não está nessa tática, né? A sua posição De resto, bem mais ou menos, bem mais ou menos Seria até interessante, né? Eu ter uma boa zaga Porque aí se eu não tomar gol, eu não preciso montar outro time, agora se eu jogar uma partida, tomo gol, aí eu volto Ih rapaz, toma o Ronaldo e tal, fenômeno, fenômeno, vem pra cá, fenômeno Aí vai, eu tô lá jogando, tomo um gol, volto e monto o time Aí eu tô jogando de novo, tomo um gol, volto e monto o time Pode ser que eu fique preso eternamente aqui Ou pode ser que na primeira partida a gente não tome gol e eu não tenha que montar outro time Vamos ver o que vai rolar, mano, eu tô realmente ansioso O draft tá bem estranho, né? Vem umas cartinhas muito boas, outras cartinhas bem ruins Olha o Fred, mano, fazia tempo que eu não vi o Fred por aqui, maluco Ué, vem pro time Fred Tots, não é de todo mal não, não é de todo mal não, tá? Aí, tem o Córdoba, mas sempre bom pegar aquele outro Córdoba, não, 97 Vou pegar o Smalley Vamos lá, Doniê, não tô muito feliz por enquanto Aí o Rubem Dias já dá aquela equilibrada na zaga, né? Ali, o Smalley é bom e o Rubem Dias também, né? Essas cartinhas deles são bem legais Ai, aqui deu ruim Tem o Debois, temos outro francês aqui Vou pegar o seu Debois O problema é aqui, ó, mano, ó A gente vai ter que encaixar de alguma forma Os laterais Vem o Robertson, tá bom Robertson, tá bom A gente tá aqui com um quartetinho da Premier League, né? Se eu inverter o Ronaldo aqui, dá até melhor E vamos lá, goleiro, hein? Tem que ser goleiro bom também, se não tô lascado Ih, rapaz, meteu o La Fonte, então 94 Tots 91 a gente termina o time principal com o Messi na reserva Interessante, mas a gente tem que mudar aqui pelo menos O lateral, o volante, o meio campo ofensivo E outro meio campo ofensivo São muitas cartinhas pra gente mudar Então a gente depende muito da sorte aqui De tirar bons jogadores na reserva Vamos ver o que acontece Ó, já temos aqui o quadro Ih, rapaz E aí, como que eu não vou escolher esse Walker? E o quadrado também seria excelente pra mim, manos Que situation, hein? Que situation Eu vou garantir o lateral direito, vai Nossa, mano, dói deixar aquele quadrado ali, hein? Mas eu já tenho pelo menos uma zaga bem estruturada agora, né? Se eu tirasse o Walker Eu até poderia encaixar no lateral direito Acho que eu fui burro É que eu fiquei cego pela posição dele Mas ele é lateral direito também Não teria problema Enfim Segue aí o Baile Pegar o Bastone Tá tudo bem porque a zaga ficou boa De qualquer forma Opa Isso aqui vai me ajudar Isso aqui vai me ajudar e muito, hein? Aí, ó Mais seis Boa demais Niles E aqui o Smiley, né? Duas cartinhas especiais bem legais Agora é a sorte de conseguir uns meio campo ofensivo da hora Eu não vou pegar o Gravenbert Que sempre tem aquela outra cartinha dele que é melhor Eu vou pegar aqui o Lodge Bordonei Meio campo ofensivo Por favor, hein? Ponta não Quer ver que vai mandar um milhão de ponta? Escreve o que eu tô falando Vai vir muita ponta Eu vou pegar o Visca aqui Qualquer coisa a gente bota no segundo tempo de meio campo ofensivo mesmo Ou no início da partida Rapaz do céu CR7 aqui com o Ronaldo Mano, imagina a dupla Ronaldo, né? Dupla de Ronaldo aqui no ataque Seria super interessante O problema é que eu perderia no entrosamento Vou pegar o Cantêzinho Deixa o Cantêzinho com a gente Deixa eu ver aqui o Cantê, mano Eu até perco o entrosamento Mas deixa o Cantê aqui, ó Deixa ele na reserva Porque o Cantê é Cantê, tá ligado? O Cantê bota aí Ele destrói de qualquer forma Rapaz, não tá vindo meio campo ofensivo Não estou gostando disso Só tá me mandando ponta, velho Tudo bem Vamos lá pro goleiro reserva Faltam duas cartinhas Estou meio que preso aqui na eternidade de pontas E aqui também não vai me ajudar em nada, né, velho? Que isso Eu levei muito azar no gol Não que o LaFonte seja ruim Mas estou falando de entrosamento Ele vai ficar com quatro Fazer o quê? Paciência A não ser que apareça um goleirinho agora aqui Pra gente Mas eu prefiro meio campo ofensivo Pô, aquele grulich mutante Ia cair como uma luva agora, mano Ia cair como uma luva, mano Ai, ai Pegar o atacante francês aqui, velho Última carta desse draft Ai, mano Nosso meio campo não foi legal A gente morreu aqui com esse Musiala e o Ndombele Tipo, é bem mais ou menos Vou ter que fazer o esquema, mano A gente vai ter que entrar com o Ney E o Messi De meio campo ofensivo no início da partida Vamos arrumar o banco primeiro Ó, 92 de classificação Ficou legal a classificação Entrosamento geral O único jogador que tá sofrendo aqui É o LaFonte Na verdade também O Musiala Só que o Musiala A gente vai tirar ele no início da partida Agora o LaFonte Não vamos tirar Então seria interessante Pegar um treinador que ajudasse ele Pior que não vai rolar Ó, aqui a gente ganha um pontinho Nada Putz, eu precisava de um treinador francês, mano Eu me lasquei, velho Eu me lasquei Me lasquei muito Então vou pegar aqui o Pedro Martins Temos aí o nosso Draft desafio Ronaldo Niles Rubem Dias destaque Vamos pra partida Se eu tomar um gol Eu tenho que montar um time novo É isso Rapaz, eu vi rapidinho Nosso time adversário ali Embaçadinho Ó, bora lá fazer as mudanças, hein Então vamos lá Ai, filho Calma aí Mano, ele já desistiu Ele já desistiu Nem começou o jogo ainda Os caras fazem de uma forma Ele desiste de uma forma Que não vai contar a vitória pra ninguém Tá ligado? Lá vamos nós Procurar mais um jogador Ok Bastante mutante Provavelmente vai mudar Aqueles dois atacantes ali, né Tem um lateral direito no ataque Não faz sentido Agora sim Acho que a gente consegue mudar o time Então, ó Ney ali Messi aqui E agora boa sorte pra gente Que a nossa zaga E o nosso goleiro Esteja iluminado Vamos lá, hein Bola começa com ele Pô, mentira Que a gente pegou um cara bravo de cara Aí me quebra, né, mano Boa bola, Ronaldo Aí, ó Que isso Vamos tentar um chute daqui Quase, mano Quase Bora, a gente tem um Smiley ali, ó Vai, Smiley Vai Nossa, quase de novo A gente tá com forte até, mano Imobili Imobili Ih, vai sobrar pro cara Boa Ai, 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 mano Não sei se é porque Se eu tomar um gol Eu vou ter que montar um time Novo Mas parece que eu tô mais nervoso Que o normal Bizarro Ai, não pode errar espaço assim, né, velho Ai, ai, ai Não pode Tem que cuidar também Que eu saio jogando muito errado Às vezes Ele marcou ali Passa, Ronaldo Nossa, que lançamento Terrível, Imobili Que isso, mano Vai aprender a lançar Coisa terrível O lançamento, mano Hum, Benzemar Deve ser o Totes Pela velocidade dele O quadrado tá marcando bem, mano Ai, o Imobili tá todo torto, mano Ó o Fred correndo atrás aqui O de Natale Quase que a gente tomou, velho Quase Ai, ai, ai Tem que tirar daí Ney Boa, Ney Consigo Boa Vai passar o Ronaldo Ah, fenômeno Não consigo ganhar, mano Tomamos Tomamos Bora pro próximo time Agora estamos de 4-3-3 Já temos o Balotelli aqui Vamos de Balotelli Vamos ver o que vai rolar nesse time Vamos montar um pouco mais rápido que o normal, rapaziada Pô, meter o Ansu Fati Tendo uma cartinha dele bem apelona Mandar essa aqui é sacanagem, né Vamos de Danjuma mesmo E de ponta direita Que isso, mais um draft começa mais ou menos Vamos fazer o seguinte Vamos pra zaga já Ali deu ruim, mano O cara tava jogando bem Eu não consegui parar ali A vinda dele pela ponta A gente acabou tomando gol Marquinhos e Condé Vamos de Marquinhos Mas os dois ali muito bons, né Poderia aparecer o Condé agora de novo Só que não Vamos pegar o Botman Que daí a gente tem pelo menos um entrosamento entre os dois Lateral esquerdo Nuno Mendes Nuno Mendes Com todo o respeito A gente dá uma geradinha aqui Agora vamos ver quem vai vir de lateral direito Não foi tão bom assim Essa é a verdade Não tem ninguém do francêsão Vou pegar o melhor possível E agora o Lafonte faria muito bem pro nosso time Só que não veio ele, né Essa é a verdade Temos aqui o Campeonato Francês Eu vou pegar o Benítez Ó, a zaga tá boa de novo Ai, meu pai Vamos lá Meio campo ofensivo Oxi Esse manézinho aqui em 96 Que cartinha doida, velho O Pereira sempre tem uma cartinha melhor dele mutante, né Depois Pô, pra entrosamento aqui tá embaçado, rapaziada Vamos pegar o maior overall Depois a gente tenta mudar Outro meio campo aqui Também não ficou legal isso aqui não, hein Pô, deu ruim demais, mano Vou pegar o Alemão aqui pra dar um pouquinho de entrosamento Temos aí 89 Esse time começa mais fraco que o outro Eita Rubem Dias Nossa zaga tá boa Mas eu acho que vou pegar o Rubem Dias até, né Ou o Aspilicueta Não, o Aspilicueta Vai Traga o Aspilicueta pra cá Deixa ele aí Ih, rapaz Tá ruim Esse segundo time aqui não tá legal Ih, toma Rapaz, que sequência terrível, rapaziada Oxi Aí me manda aqui um Um jogador do Campeonato Alemão Que vai ajudar aqui, pelo menos, ó Deu um entrosamento legal aqui na nossa meiuca Pelo lado direito, né Nosso lateral e nosso ponta também Gabriel Dias Não seria de todo mal Ben Yender também não Gurlish também não De Maria Eu preciso de ponta esquerda Tem até o Sornosa Toma o Sornosa então lá na esquerda Vai, já que eu nunca pego A gente perde até um pouco de entrosamento Mas tá tudo bem Hum, agora a gente vai de Som E aí quem vai perder a vaga Vamos deixar o Sornosa Vai que ele faça a diferença hoje, né, mano Esse desafio Niles de novo Preciso de meio campo Preciso, mas Vai ser ruim pra entrosar Miranda não vai ajudar É o Sharai É o Sharai Ajuda um pouquinho Se eu quiser entrosamento A gente pode fazer isso aqui, ó Melhora já um pouco o entrosamento, né Quem tá sofrendo ali É o Mané Que tá com quatro Oxi Mandou o Mendy Aí sim, mano O problema é que não vai linkar com ninguém ali, né Temos também o Seu Goodwin Que seria interessante Também não linka com ninguém Mas é uma baita cartinha Trincão lá na direita, mas E o Insigne, né Eu tô cheio de jogador aqui italiano Mas já tenho lá o El Sharai Vou fazer o seguinte Vamos pegar aqui O seu Goodwin Se a gente precisar de velocidade A gente mete ele Deu ruim Bora pegar Caramba, esse time aqui não tá com nada, mano Opa Do nada um cantezinho Que aí cai bem, tá Dá pra gente tentar fazer o seguinte Vai quatro aqui E se a gente botar o som lá Como é que fica? A gente perde em entrosamento também Que doideira E pra fechar Temos o Hazard O Jorginho O Rummels aqui na zaga Pô, o Rummels também seria interessante, hein Vamos botar o Rummels aqui A gente perde em entrosamento também Pensei que ia ajudar Mas não E o goleiro reserva Donnarumma Melhor, hein Melhor Melhor aqui Vamos arrumar o banco Time montado 91 barra 92 Precisava de um treinador Da Premier League Não veio, cara Que tristeza Por quê, manos? Daria um pouquinho de entrosamento Pro Mané Então vou pegar aqui o João Mais um português Temos aí nosso segundo time Destaque pra esses três Vamos pro jogo Se tomar gol Um novo draft vai ser montado Oxi, o cara tá com ataque embaçado Salatotes, mano Tamo dando azar aqui, velho Tamo dando azar Tô pensando em fazer o seguinte Vem canter aqui Tá Canter pra dar uma força pra gente E por enquanto é só isso Tá valendo Esse é o problema Esse é o problema Ele tá com salatotes Vai me infernizar Já deixou Ah, eu vou tomar um gol já É isso Terceiro time Mano Que bizarro No primeiro ataque eu tomei o gol Sabe o que é mais bizarro, mano? É que geralmente Se vocês pegam os vídeos Eu sempre tomo gol Beleza Nossa, o Delete Só que eu consigo virar as partidas Mas como o desafio é Tomou um gol Tem que montar um time novo Tá sendo embaçado pra mim isso aqui Vamos embora No ataque aqui, ó Ih, rapaz Aí não pode não, hein Pegar esse cara aqui, velho Ó, tem ali um mutante do Delete Que é sensacional Ribeir Boa E agora na ponta direita Quem vem? Ai, ai, ai Ninguém de bom aqui Primeiro zagueiro Toma Bastone Vai ter que ser ele Vamos lá Segundo zagueiro O Rudiger é bem interessante Screenar também é Vou pegar o Screenar Vamos lá Lateral direito Oxi Vai ter que ser o James aqui, velho E na esquerda Vamos ter quem? Esse aqui é brabo Esse aqui é brabo O goleiro Vai Não, 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 não Deixa eu ver como ficou 90 barra 82 A gente tá com um time até que legal Mas o ataque tem que melhorar O atacante, o ponta direita E o goleiro O resto dá pra levar bem Vamos lá Reserva Já temos o Van Dijk Interessantíssimo aqui Deixa ele aqui descansando também Oxi Dá ali zagueiro bom, hein Cucurela também interessante Vamos pegar o Tierney Se a gente quiser fazer uma zaga Primeira Liga A gente consegue Oxi, mano É o dia dos caras aqui Mutante, hein Mais um mutante Olha o holandês aqui brabo Tem o Didi Tem o Pedri Pedri é muito bola Então dá pra gente tentar trazer ele Se precisar usar Tem o Didi também Que é interessante Vou pegar o Pedri A reserva tá Que isso A reserva tá embaçada, moleque Abdi Pelé na esquerda Vamos Didi e Natalio Que na esquerda A gente já tem um cara muito bom A gente bota aqui Tá Precisamos de um atacante Bala, manos Oxi Que isso, mano Jorginho Tem o Mauricema Vamos pegar o Jorginho Nossa Senhora Mano Tá embaçado o negócio aqui Tá embaçado Se eu inverter aqui Acho que dá até melhor Nossa Senhora Vamos lá Um atacante bom, manos Precisamos de um atacante bom Vamos garantir o Haaland Não é o ideal Pra entrosamento Mas vamos garantir o Haaland Sterling aqui Ok Acho que a gente vai ficar com o Haaland mesmo Madison Olha o Nunes Mas é ponto esquerdo esse Nunes Traz o Madison Tem muito cara bom nesse time, velho Só que a gente vai ficar com o atacante mais ou menos Não é que o Haaland é mais ou menos, né? Nossa O time ficou pelão O time ficou bom, o goleiro Ai, não O goleiro não O goleiro tem que ser bom Caramba, velho Nossa Senhora Vamos arrumar esse banco aqui Pra ver o que acontece Que isso 93 barra 98 O problema é o goleiro, mano A gente tem que torcer pra esse goleiro ser Simplesmente Bugado Ih Aqui a Antiga 100 Caraca, moleque 193, velho Que isso Que time, amigos Que time 193 Destaques aí Vamos pra hora da verdade, né? É o que mais importa Não tomar gol Rapaz do céu Eu não posso tomar gol, não Mbappé Meu pai Vamos lá, rapaziada Vamos ver o que acontece A gente tem um banco de reserva de luxo O Messi 98 Um time bem bom Mas pouco importa, né? Ai, não posso fazer isso Tem que fechar Tem que fechar Boa Tem que fazer os caras Desistir da partida, mano Eu tenho que meter em modo apelão Porque se desiste A gente ganha o desafio Boa Pênalti Pênalti no Ribéry O juiz Poupou o Alisson Beleza Vai lá, Jorginho Faz a boa pra gente Faz a boa, Jorginho Faz a boa Saímos na frente Dessa vez O cara botou o Davis Aquele Davis, tá? É aquele Davis Mutante Pra piorar a situação Ah, bicho Ih, que time Ah, vamos tomar Vamos tomar Calma, calma, calma Calma, calma Calma Ele botou Cole Davis Abdi Pelé Ele já tem o O Mbappé Tote Ai, ai Vai ser tenso isso aqui Bora, Theo Jogadaça do Theo Jorginho Isso, Jorginho Isso, Jorginho 2x0 A gente tem que fazer ele desistir, mano Isso aqui daí acaba Boa bola De Natale Passou Ai Não podia perder, mano Esse é o perigo O ataque dele é bom, tá ligado? Não Skriniar Nossa, que sorte, mano Meu goleiro saiu sozinho Eu nem pedi pra ele sair Quase que ele tomou por cima Agora, hein Olha o Mbappé sozinho lá do outro lado Vamos tomar Nossa Nossa, que sorte Tem que tirar daí Tem que tirar daí Tem que ganhar essa bola O cara jurou Boa Voltou pro cara Pô, foi falta ali Boa Mano, que doideira Bolão pro Haaland 3x0 3x0 Vambora 3x0 Hum, tem que correr agora Abre de Pelé Sobrou O juiz marcou pênalti Não é possível, manos O juiz marcou pênalti Não é possível, manos Perdeu Voltou pra ele Que isso Que sorte Que sorte, maluco Vamos embora Boa jogada Faz o gol Vamos Vamos Vai desistir Vai desistir Vai desistir Será que vai mesmo? 4x0, velho Nossa, eu tô soando aqui Minha mão, maluco Vamos ver o que vai rolar Desiste, desiste Por favor, desiste Por favor, desiste Por favor, desiste Por favor, desiste Ih, não vai desistir Deve estar mexendo no time Droga Droga Deu ruim, rapaziada Deu ruim Ele não vai desistir ainda Uh, desistiu Acabou Acabou Saímos do loop infinito De ficar montando um time Mas maluco Que sorte que a gente teve, velho Que sorte que a gente teve Vamos ver isso aqui de novo A gente amassou ele Beleza Só que, olha Não sei se vai ter aqui Ah, não vai ter aqui o lance do pênalti, mano Mas o editor vai botar pra vocês Ele bateu o pênalti Ele perdeu A bola voltou no Zidane ali Não sei quem voltou E, mano, ele perdeu também O rebote A gente teve uma sorte Gigante Gigante demais Acabou o desafio Que desafio complicado, rapaziada E esse último time aqui, ó Ficou uma coisa de maluco, né Que time apelão, velho 7x93, vocês viram, né Já posso respirar Espero que vocês tenham curtido E não esqueçam que hoje Teremos mais um draftzinho, tá Não vai ser desafio, tá Mas vai ter mais um draft à noite Tamo junto E até mais